Então o pai, ele é aquela pessoa que ele protege, é aquela pessoa que lidera, é aquela pessoa que se sacrifica pela casa, se sacrifica pelos filhos, o pai é aquele que ele ama, mas ele corrige, porque ele ama, ele vê o potencial do filho, ele investe no filho, né? O pai é aquele que pensa primeiro na família e depois nele mesmo, muitas vezes se deixa para trás para ter certeza que os da casa, que os filhos, eles vão estar bem, né? Eu lembro que quando meu pai decidiu vir para cá, eu tinha 7 anos de idade, a gente morava no Brasil, meu pai decidiu vir para cá, e eu falei, mas pai, para quê? A criança não entende, né? E ele falou assim, eu estou indo porque eu quero dar uma vida melhor para vocês. Eu falei assim, não, mas a vida até que não está ruim, né? Na cabeça da criança, tipo assim, a gente não entende muitas vezes, a vida não está ruim, mas ele viu no futuro, ele falou assim, cara, eu quero que vocês tenham o que eu não tive, esse é o pai, né? É aquele que fala, olha, eu quero prover para você algo que eu talvez não pude ter, eu quero te dar uma vida melhor, eu quero que você viva melhor do que eu vivi, eu quero que você tenha mais oportunidades do que você tem, do que eu tive, né? Esse é o pai. E a gente vê também que a falência paterna na vida de um filho, ele causa muitos males, ela causa muitos males, né? A psicologia nos fala que uma pessoa, obrigado, uma pessoa que cresce com a falência paterna, ela tem de ser insegura, ter baixa autoestima, depressão, ansiedade, falta de confiança, né? Uma pessoa que cresce com essa falência paterna, ela cresce desavantajada. Muitas vezes, quando a gente vê essa falência, né? Essa falta dessa autoridade do pai, dessa pessoa do pai dentro da casa, quando a gente vai ver na vida de pessoas que estão no homossexualismo, a grande maioria deles teve essa falência paterna. Então, crescer sem um pai, ela pode causar vários danos também na vida dos filhos, né? O pai, ele transfere a bênção para os seus filhos. Amém? Então, abre aí, Deuteronômio 7, capítulo 7, versículo 9. Vamos lá. Vamos ler o 9 e o 10. Amém? Se você não achou ainda, está aí na tela. Vamos ler. Diz assim. Portanto, saiba que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações aos que o amam, e cumprem seus mandamentos. Porém, ele retribui diretamente os que odeiam, fazendo-os perecer. Ele não demora em castigar aqueles que o odeiam. Prontamente lhes retribuirá. Olha só, nós entendemos que o pai, ele tem esse poder de transferir a bênção às suas gerações. A ação de um pai pode afetar a sua geração, pode afetar a vida dos filhos, para o bem e para o mal. Deus, ele abençoa até mil gerações, aqueles que obedecem a ele. Nós podemos ver na vida de Abraão, onde ele é obediente a Deus, e então Deus o prospera. Eu estava lendo ontem Gênesis, Deus prospera as mãos de Abraão. Tudo o que ele fazia ali prosperava. Abraão se torna um homem rico. E pela obediência dele, Isaac também tem essa mesma bênção sobre a vida dele. Tudo o que Isaac fazia prosperava. E Jacó também, tudo o que fazia prosperava. Nós podemos ver a bênção do Senhor descendo de geração em geração. Deus abençoando os filhos por amor aos pais. Deus alimentando os filhos por amor aos pais. Deus criando aliança com os filhos por causa da aliança dos pais. Olha só como é forte, né? A presença do pai, né? Nós entendemos que os filhos, eles aprendem muito mais com as ações dos pais do que com as palavras. Eu imagino Abraão indo sacrificar o Senhor, sempre fazer sacrifícios ao Senhor, sempre adorando ao Senhor. E Isaac ali perto do pai, vendo o pai fazer aquilo. Entendendo que aquilo é importante. Entendendo a importância de estar e ter um relacionamento com Deus. E aí Isaac vai aprendendo aquilo. Fala, cara, meu pai faz. Olha só, meu pai faz assim. A Samla esses dias me mostrou um vídeo, né? De uma menina aí falando assim, olha só como minha filha é irritadinha igual eu. A mãe falando. E ela chama a menina. Como é que é o nome da menina? Melinda, né? Ela é melinda. Já vou. Aí, melinda. Já vou. Melinda. Já vou. Mas o jeito que nós somos, o jeito que os pais são, né? Eu não sou pai ainda, um dia vai chegar. Mas o jeito que os pais são, se transfere aos filhos. Porque os filhos são como esponja. E ele vai aprendendo com os pais. Então a gente vê ali na vida de Isaac, eu creio que ele olhava o pai e falava assim, cara, meu pai tem um relacionamento muito forte com Deus. E eu creio que isso foi fortalecendo o relacionamento de Isaac com Deus. Então o pai, ele tem esse poder de transferência sobre o filho. O pai, ele tem essa responsabilidade de transferência sobre o filho. O que eu faço, o que o pai faz dentro de casa, vai ser transferido com os filhos. Não adianta você chegar para o seu filho e falar, meu filho, eu quero que você leia a Bíblia. Meu filho, eu quero que você ore. E se você não está dando o exemplo em casa. Não adianta você falar assim, meu filho, eu quero que você participe na igreja, que você vá ao culto. Se você não está presente ao culto. O pai, ele transfere isso, não por palavras, mas por ações. Então é importante que os pais sejam exemplos positivos na vida do filho. Para que os filhos possam aprender, olhar e falar assim, eu quero ser igual ao meu pai. Olha só, eu quero viver igual ao meu pai. Como é bom, eu imagino, eu imagino para um pai ouvir o filho falar assim, pai, eu quero ser igual ao senhor. Eu imagino, deve ser bom isso, né? Eu quero, quando eu tiver um filho, ele chegar para mim e falar assim, não, eu quero ser igual ao senhor, pai. Né? Então, algumas características aqui de um pai, né? O pai, ele ensina aos filhos a obediência a Deus. Olha só, Gênesis 22, 1 ao 3. Depois dessas coisas, Deus pôs a Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, pegue o seu filho, o seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali, ofereça-o em holocausto, sobre um dos montes, que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado seu jumento, levou consigo dois dos seus servos, Isaac, seu filho. Achou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia enviado. Então, Isaac, ele era o filho da promessa, né? Isaac, Abraão esperou anos para ver Isaac. Né? Isaac foi o filho da velhice de Abraão. O filho da promessa que Deus tinha falado, eu vou te dar. E chega num ponto que Deus fala assim, Abraão, agora você vai pegar esse filho que eu te dei, essa promessa que você tanto esperou, esse sonho que você tinha, que eu realizei para você, e você vai me entregar isso. Imagina só, quantas vezes a gente não ora para Deus por algo e a gente fala, Deus, eu tenho muita vontade de ter essa coisa e a gente trabalha para aquilo, e a gente finalmente chega nesse ponto, imagina chegar nesse ponto e você fala assim, consegui, e Deus fala assim, agora dá para mim. Deus pediu a Abraão aquela promessa, falou, dá para mim. O interessante é que Abraão, ele pega o menino, ele fala assim, beleza né, se Deus está pedindo, e ele leva ele até o holocausto. Abraão estava pronto para sacrificar Isaac. Não porque ele queria, não porque ele não amava Isaac, mas porque ele entendia o valor da obediência a Deus. E ali, na hora que Abraão vai fazer o sacrifício de Isaac, o anjo aparece e fala assim, para, 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 para. Não é isso. Deus queria ver o coração de Abraão. Deus queria ver aonde está o coração de Abraão. E nisso, nós podemos ver, Abraão transferindo para Isaac, essa questão da obediência. Obediência até quando dói. Né? Porque Deus, ele honra aqueles que obedecem. Então, Abraão ali vai transferindo aquilo para Isaac, eu imagino que na hora Isaac deve ter olhado assim para aquela faca e falado, meu Deus do céu, o que é que o meu pai vai fazer aqui agora? Né? Deitado ali no holocausto. Mas, ao mesmo tempo, a gente não vê a Bíblia falando que Isaac esperneou, a gente não vê a Bíblia falando que Isaac gritou, que Isaac discutiu. Isaac perguntou, falou, pai, cadê? Cadê o sacrifício? Nós temos a lenha, nós temos tudo preparadinho, mas cadê o sacrifício? Mas Isaac, ele conseguia aprender com a obediência do pai. Quando nós entendemos que o pai, ele tem o melhor para nós, é fácil obedecer. Eu imagino que Abraão, ao mesmo tempo que doía nele, ele sabia assim, Deus sabe de todas as coisas. Deus me deu. Né? Então, isso é passado de Abraão para Isaac. A fé é passada de Abraão para Isaac. O pai, ele tem essa função de passar a fé para os filhos. O pai, ele tem essa função de passar a obediência, o princípio da obediência para os filhos. Quando o filho vê um pai sendo obediente, se um filho vê um pai sendo uma pessoa de fé, uma pessoa que segue os princípios de Deus, fica mais fácil para ele seguir no caminho. Amém? O pai, ele protege a sua família. Olha só, Gênesis 7, 7 diz assim, Por causa das águas do dilúvio, Noé entrou na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. O pai é o protetor da casa. Deus ali tinha falado com Noé que ele iria destruir a terra, ele iria matar tudo, tudo que tinha na terra. E mandou Noé construir uma arca, né? Naquela época, não tinha chovido ainda, né pastor? Eles falam que não tinha chovido, né? Alguns teólogos falam que não tinha chovido, só indo lá para a gente saber, né? Mas, e Deus fala isso com Noé e fala assim, olha, eu vou destruir a terra. E Noé começa a pregar para o povo e o povo não acredita e o povo zomba e o povo fala assim, não, isso não é certo. E Noé constrói essa arca, mas ele fala assim, não, os meus ficarão seguros. Os meus vão ser salvos. Os meus eu vou proteger. Já que ninguém mais quer, os meus eu vou proteger. O pai é aquele que protege a família. Nós sentimos segurança quando o pai está em casa, não é? Como filhos, a gente sente segurança quando o pai está em casa. Nós nos sentimos protegidos quando estamos no braço do pai. O pai é o protetor. O pai é aquele que guarda o filho. O pai, ele disciplina o filho por amor. Provérbios 3, 12 diz assim, porque o Senhor repreende a quem ama. Assim como um pai repreende o filho quem quer bem. Você já viu um filho, uma criança mal educada? Uma criança que você fala assim, meu Deus, se fosse meu, eu rachava o cinto. Aquela criança que você olha assim e fala, nossa Deus, parece que não educa em casa. O pai, ele educa o filho. O pai, por quê? Porque ele quer o bem para o filho. Olha, eu já apanhei demais. Nossa! Gente, chegou num ponto que eles pararam de me bater e ficavam com dó porque eu não tinha bunda para apanhar. Mas eu era fogo. Nunca fui respondão, nunca fui desobediente, mas eu era arteiro. Gostava de uma bagunça, né? E eu apanhei demais. Até chegar no ponto que meu pai e minha mãe chegaram num consenso que não tinha bunda para bater. Então, como é que faz, né? Mas, eu olho para trás agora e na época, quando você está apanhando, você fala assim, ó, como que você fala que você me ama? Você está me dando um cor aqui? Como você tem coragem de falar que você me ama? Mas a gente olha para trás e vê como aquelas correções que o nosso pai nos deu, nos formou para hoje. Nos ajudou a ser quem nós somos hoje. O pai corrige o filho que ama. Se o pai não amasse e não quisesse um bom futuro para o filho, ele deixava. É mais fácil. É mais fácil não corrigir. Mas o pai corrige. O pai ensina. O pai instrui. O pai, ele põe limites. O pai, ele vai transferindo essa questão de honra para o filho. Eu falei, o pai sacrifica pelos filhos. Quando eu cheguei aqui, eu lembro que foi em 2008 que a gente veio para estar com meu pai. Meu pai veio em 2004, né? E a gente veio para morar com ele em 2008. E eu lembro que tinha acabado de lançar o Playstation 3. E eu no Brasil, no Brasil aquilo era ridículo de cara, né? Então a gente chegou aqui e eu falei, pai, o olhinho até brilhava, né? Pai, eu quero um Playstation 3. E naquela época eu não sabia. Não tinha esse entendimento que a gente tem agora. Mas o Playstation 3 era mais caro do que a semana de salário do meu pai. Mas quando eu cheguei, eu falei, pai, eu queria muito o Playstation 3, né? Nós chegamos em janeiro de 2008. E eu falei isso com meu pai. Meu pai falou assim, não, eu vou te dar um Playstation 3. Eu falei, tá bom. Né? Passou, passou, passou. Chegou em dezembro. Eu ganhei de presente de Natal. E, tipo assim, eu nunca fui uma pessoa de jogar muito videogame. Então acabou que eu joguei um pouco e ficou de lado. Mas, agora que eu fiquei mais velho, que ele contou a história pra gente. Que ele literalmente pegou o salário que ele tinha recebido. Pegou uma irmã e falou assim, vamos lá com esse envelope aqui. E colocou mais um pouco de dinheiro lá dentro. Falou, compra lá pro Igor. O pai, ele faz sacrifícios pelos filhos, né? O pai, e ele não transfere isso pra vida dos filhos. O que eu acho interessante é que, tipo assim, eu nunca, até eu chegar na idade de adulto, que eu comecei a entender, eu nunca tive esse peso de, nossa, meu pai gastou tudo, todo o salário dele pra comprar uma coisa pra mim. Porque o pai, ele tem esse prazer de ver os filhos felizes. Ele se sacrifica pelos filhos. Né? O pai, ele demonstra esse amor assim, né? A mãe é, a mãe faz carinho, faz chamego, mas o pai, ele se sacrifica cada dia pela vida dos filhos, pela vida da família. O pai, ele direciona o filho ao seu propósito. Salmo 127, 4, diz assim, Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Olha só, o pai, ele vê o propósito do filho, ele vê a capacidade do filho, ele vê o potencial do filho, e ele fala, meu filho, eu vou te lançar. Meu filho, você vai alcançar o alvo. O pai direciona o filho ao seu propósito. Eu tava assistindo uma pregação do pastor Luciano Subirá, um pedacinho da pregação, e ele falando sobre a dinâmica que ele teve com o filho dele, né? Quando o filho dele tinha, o Israel, né? Quando ele tinha 18 anos, e ele ganhou uma bolsa pra estudar aqui nos Estados Unidos, e ele tava namorando com a menina, querendo casar, e o Luciano chegou pra ele e falou assim, meu filho, vamos conversar aqui, você vai estudar lá. Vou. Falou, pois é, o que você faz não vai ser suficiente pra você se manter lá. Ele falou, ah não pai, mas eu tenho um patrocinador pra... Mas o que o patrocinador vai te dar também não vai ser o suficiente pra você se manter lá. E o que eu vou te dar, eu vou ter que mandar um dinheiro pra suprir essa questão. Ele falou, né, de real pra dólar fica um pouco mais apertado, né? Mas ele falou que falou assim com o filho, você quer casar, não quer? É, quero. Ele falou, eu te abençoo, eu te dou minha bênção, mas você vai ter que aprender a ser homem primeiro. Ele falou aqui, falou com o filho dele assim, olha, você vai pra lá, esse é o nosso combinado, no final do mês eu vou mandar a minha parte que eu vou mandar pra você. Você quer? Você quer casar? Quero, então eu vou ter que te ensinar. Ele falou, então eu não vou mandar mais, não adianta, você vai ter que aprender a se virar com o dinheiro que você tem, você vai ter que aprender a fazer um planejamento financeiro ali com o que você tem pra você sobreviver, você tem o suficiente pra sobreviver, então você vai ter que aprender a viver com isso. Porque eu quero que você esteja preparado pra quando você casar, né? E ele fala, ó, você quer mesmo isso? Quero. Beleza, então nós vamos fazer assim, o combinado. Aí disse que o menino veio e passou os primeiros três meses tranquilo. Aí no quarto mês, ele liga pra mãe, né? Tá falando com a mãe. Diz que o Luciano foi lá e viu a mãe, a esposa dele meio assim, chateada, mas não tava triste, mas não tava ok, né? Aí ele virou e falou com ela assim, mas o que que tá acontecendo? Ela, ai, o que que eu tava conversando com o menino? E ele viu aqui, enquanto a gente conversava na ligação de vídeo, ele viu a fruteira. Ele falou, ai mãe, que saudade dessas frutas, né? Ele falou, que saudade dessas frutas, aqui a fruta é tão cara. E aquilo ali partiu o coração da mãe. E o Luciano fala que naquele momento ele saiu, foi na sacada e ligou pro menino. Falou assim, pra que que você tá ligando pra sua mãe chorando sobre fruta? Né? E, às vezes quando a gente para pra pensar, fala, nossa, duro, né? Mas pra quê? Eu não te falei que você iria ter que aprender a ser homem? Você não chora, e ele falando, né? Você não chora pras mulheres sobre a coisa. Você pode reclamar comigo, você pode reclamar com seus amigos, mas você não põe esse peso sobre a sua mãe. E lembrou ele do combinado. Nosso combinado é que você ia viver com isso, você ia aprender a viver com o que você tem. Aí diz ele que parou, né? Ele não ligou mais pra mãe. Aí diz que passou mais alguns meses, o filho dele liga, fala assim, então, pai. Aí diz ele que na hora que começou, então, pai, ele já sabia, né? Que alguma coisa tava vindo. Então, pai. É que... Tá faltando três dias pra acabar o mês, e... o meu dinheiro acabou. Falando com o pai, né? O pai dele falou, e eu... O que que eu tenho a ver com isso? E o menino... Mas, pai, tá feia a coisa aqui. Ele falou, mas eu não te falei pra você fazer o seu planejamento? Mas, pai, tá tão feio que eu não tenho dinheiro nem pra comer. Aí o Luciano falou assim, então faz um jejum de três dias. Mas, pai, é só três dias. Exatamente, é só três dias. Faz um jejum. Aí diz que ele, possado, fez o jejum, né? De três dias. E... Passou os três dias, o Luciano mandou o dinheiro, e depois ele chega pra esposa, né? Na hora ele não falou com a esposa, quer saber que o caldo ia tornar, e falava, olha, seu filho é uma benção. Você acredita que ele fez um jejum de três dias? Aí a esposa ficou assim, nossa! Nosso filho, ele é muito abençoado. Rapaz, aí diz que ele chegou e falou assim, é, bem que foi um pouquinho forçado. Aí a mulher já olhou assim, o que que você fez, né? Mas, foi ensinando. O pai, ele direciona o filho. Ele fala, meu filho, esse é o tipo de esposo que você tem que ser. Meu filho, esse é o tipo de pessoa que você tem que ser. Diz ele que aconteceu de novo, do menino ter tido a mesma situação. Ele falou assim, agora você não fica de jejum não, agora você ora e pede de Deus uma provisão. E o menino falou que quando ele estava lá, ele decidiu entrar nesse jejum de novo, porque ele não tinha dinheiro para comer. Deus falou com ele assim, não, você precisa pedir provisão. E ele começou a pedir provisão, e Deus falou, vai na cafeteria. E ele entrou na fila, e disse que na hora que ele ia pegar o café dele, o cara de trás olhou para ele e falou assim, eu vou pagar a sua comida. E isso aconteceu três vezes, dele chegar sem dinheiro para comer, e alguém falar assim, eu vou pagar a sua comida. Então, o pai, ele vai ensinando esses valores ao filho, ele vai direcionando o filho a ser um homem, a ser uma mulher de valores. Uma mulher responsável, que sabe lidar com essas coisas. Os filhos são flechas na mão do arqueiro. O pai, ele fala assim, meu filho, olha, você vai conseguir, você vai acertar o alvo, eu vou te ensinar. E de vez em quando, essa educação, ela tem que ser um pouco mais dura. De vez em quando, a gente, o Luciano falando que o coração dele partia, quando ele falava com o filho, eu não vou mandar o dinheiro três dias mais cedo, mas ele entendia que aquilo era para o bem do seu próprio filho. Os filhos são flechas nas mãos dos pais. Flechas nas mãos do arqueiro. O pai direciona o filho e fala, você vai nessa direção. Nós precisamos honrar nossos pais. Efésios 6, 13 diz assim, Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é primeiro o mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma vida longa sobre a terra. Olha só, ele fala, honre o seu pai e a sua mãe, para que tudo corra bem com você. Muitas vezes, quando a gente está tratando de pessoas, e elas estão passando por momentos ruins, por tempos difíceis, e a gente vai chegar na raiz daquilo, a gente descobre que ali, há uma situação entre o pai e o filho. E aquilo acaba trazendo maldições sobre a vida do filho. Aquilo acaba trazendo questões sobre a vida do filho, que o filho fala, eu não consigo romper nessa área, mas é porque está ali uma quebra com o pai. E a pessoa fala, mas eu estou fazendo tudo certo, e não está dando certo. Mas aí, se você vai chegando na raiz, você vê que ali tem uma quebra com o pai. Olha, Noé e Cão, olha só o que acontece em Gênesis 9, 20 ao 27, diz assim, sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se, e ficou nu dentro de sua tenda. Cão, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar aos irmãos, foi contar aos seus dois irmãos, que estavam do lado de fora. Então Sem e Jafé pegaram a capa, puseram-na sobre os seus próprios ombros, e andaram de costas, com os rostos desviados, cobriram a nudeza do pai, sem que a vissem. Quando Noé despertou do seu vinho, soube que o filho mais moço havia feito. Então disse, maldito seja Canaã, seja servo dos servos, para os seus irmãos. E continuou, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. que Deus engrandecerá Jafé, e que ele habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Olha só, Can, ele desonra o seu pai ali. Noé não estava certo, Noé ficou bêbado, bebeu, ficou bêbado, entrou dentro da tenda, ficou pelado. Lá dentro, né? Mas Can, ao ver a nudez do pai, ao invés de honrar ali o pai na hora, de cobrir o pai, e deixar quieto, ele decide fazer uma zombaria do seu pai. Chega lá fora, e vai falar com seus irmãos, você viu que o pai está pelado lá dentro? E, 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 e sem Jafé, eles decidem entrar, e cobrir o pai, e a Bíblia fala que, eles, eles tinham tanto respeito, tanta honra ali com o pai, que nem olhar para ele pelado, eles olharam. Então, muitas vezes, você fala assim, mas Igor, eu não tenho como honrar meu pai, que o meu pai é todo errado, que o meu pai, ele fez as coisas erradas, e, 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 e eu não vejo como honrar meu pai, mas aqui, a Bíblia está falando, que honramos, que nós precisamos de honrar os pais, e nós podemos ver aqui, que mesmo, estando errado, quando nós desonramos eles, nós somos amaldiçoados. Ele fala, a Can, ele fala, que Canaã, que era o filho de Can, seja um servo, seja servo dos filhos de Sem e Jafé. Servos dos servos. Olha só, quando nós desonramos a nossos pais, nós trazemos maldições sobre nossas vidas. Nós abrimos uma brecha, para vivermos uma vida miserável. Mas quando honramos, somos abençoados. Vivemos bem. A palavra diz que, honrai seu pai e sua mãe, para que você viva bem, e seus dias sejam longos. Mandamento com promessa. Precisamos honrar nosso pai. Talvez você esteja aqui, e você fala assim, cara, meu pai não foi legal. E, você fala assim, cara, eu não sei como, eu consigo, olhar para o meu pai, e consigo honrar meu pai, depois de tudo que ele fez. Honrar não significa concordar. Honrar não significa, que você acha que tudo que ele faz é certo. Honrar é honrar. Honrar é você falar assim, não, mesmo sendo que ele foi para mim, mesmo que talvez ele não foi um pai presente, mesmo que talvez ele bateu, mesmo que talvez ele espancou, ou mesmo que talvez ele nos tratou mal, ele é meu pai. E a Bíblia me fala, que eu preciso honrar ele. Para que eu viva bem. Quando honramos, vivemos bem. Talvez você fale assim, mas, Igor, é difícil essa questão para mim, porque, eu não tenho, eu não tive esse pai, que você fala, esse pai que você falou aí, que é protetor, esse pai que você falou aí, que, que, que sacrifica pelos filhos, esse pai, eu não tive esse pai assim, talvez você está falando, está pensando isso dentro do seu coração. Olha, Deus, ele é o pai perfeito. João 1,12 diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, ao saber, aos que creem no seu nome. Talvez você não teve esse pai bom, assim, mas Deus, ele fala, eu quero ser seu pai, se você me receber, eu vou ser seu pai, eu vou cuidar de você, das suas necessidades, dos seus, dos seus problemas, eu vou estar ali com você. Deus é o pai perfeito, Deus é um pai amoroso, Deus é um pai justo. A Bíblia nos diz que, mesmo que uma mãe que esteja amamentando, se esqueça do seu filho, Deus jamais esquecerá de você. Ele te ama. Ele quer ser esse pai para você. Ele quer ser esse pai amoroso. Ele quer ser esse pai detalhista. Basta você falar, eu quero. Essa decisão é nossa. Essa decisão é sua. A decisão de ser um pai melhor que o seu pai, também é sua. Talvez você fale, eu não tive esse exemplo, mas a decisão é sua. de abrir e falar assim, Deus, eu quero ser o pai que o Senhor me chamou para ser. Eu quero ser um pai parecido com o Senhor, com as qualidades que o Senhor tem. Essa decisão é nossa. Queria convidar a equipe de louvor. Hoje eu sinto que, no meu coração, que hoje é um dia de cura. a Jane já ministrou sobre a questão da cura. Eu sinto que tem pessoas aqui que estão ainda com essa mágoa com o pai. Pessoas aqui que falam assim, cara, mas meu pai não foi legal. Fala assim, cara, mas meu pai não foi interessante. Hoje eu sinto que é um dia de cura. Eu queria te convidar a ficar de pé. E aí E aí E aí E aí Obrigado.